O professor explica o ritmo da dança passo a passo. As alunas são rápidas e aprendem tudo. Elas descobriram na aula de Zumba uma forma de perder peso se divertindo. Graças a Deus, estou muito feliz. Já perdi 11 quilos. Só felicidade. A Zumba é essa mistura de dança com ginástica, mas incorpora ritmos latinos. Tem uma mistura de batidas, regaton, salsa, tango, cúmbia, merengue. E vai incorporando todos esses ritmos latinos e a gente incorpora com os ritmos brasileiros também. A Lucimara é dona de casa e não perde uma aula de Zumba. Eu sou cardíaca e depois que eu passei a fazer a Zumba eu melhorei muito, meu desempenho, emagreci e aí eu estou muito feliz. E se a intenção é perder peso, elas acertaram na escolha. Em apenas uma hora, cada aluna consegue queimar até mil calorias. Na academia a gente trabalha com várias modalidades coletivas. A gente trabalha com jump, zumba, aerodance, combat. Mas a que a gente tem mais procura é o Zumba. O Zumba é nesse momento o que está sendo mais procurado. Por ser uma dança fácil, por ser uma coisa divertida, é o que a gente tem uma grande procura na academia. Mas para praticar Zumba ou qualquer outra atividade, é preciso tomar alguns cuidados. É fazer avaliação física, onde é pegado todo o histórico de saúde dela. Se ela tem problema de coração, tem algum desvio de postura, problema no joelho. Dando uma avaliação, tudo certo, tudo ok. Aí ela é liberada para fazer atividade física. A Natália tem um problema no joelho e faz acompanhamento médio. Eu não posso fazer pulos, saltos e nem agachamentos. Então eu evito essas partes, mas mesmo assim eu passo. Perde peso. Perda de peso é o que eu fiz de 20 quilos. Para dar dinamismo à aula, cada dança dura cerca de 4 minutos. Os ritmos são divertidos e é fácil entrar no clima. Eu, por exemplo, sou uma deve da Zumba. Para mim é um momento de relaxamento, de distração e melhor ainda para manter a forma. É o momento que você chega aqui e esquece de tudo? Como que é? É bom demais. É pura distração. A aula é muito boa. A aula é muito boa.